Opa, mais um vídeo aqui no canal Universo Truque Nesse vídeo, caminhões Mercedes-Benz à venda A partir de 50 mil reais Eu fiz a seleção com caminhões LP321, 1113, 1118, 1313, 1513, 2013 e 2216 Toco e Truque no chassi com carroceria de madeira, carroceria granelera Carroceria boiadeira, baú e caçamba Com preços entre 50 mil e 130 mil reais Antes de prosseguir com o vídeo Eu quero pedir para você ver se você continua inscrito no canal Dá uma olhada aí no botão de inscrever-se Se estiver vermelho, inscreva-se no canal E ative as notificações Se estiver branco, está tudo certo Você continua inscrito no canal Deixe seu like, seu comentário Nome da cidade, nome do estado de onde você está vendo esse vídeo No final do vídeo, vou mandar um alô para os inscritos do canal Mas apenas para quem deixar nome da cidade e nome do estado Se você entrar em contato com o vendedor e ele pedir adiantamente, a mais eu faço Só paga qualquer valor depois de fazer a chamada de vídeo Depois de olhar o veículo pessoalmente E depois negócio fechado Antes de fechar o negócio Consulte o histórico do veículo Acesse o primeiro link na descrição Use o cupom UNIVERSO E ganhe 10% de desconto Na consulta da Historic Car Primeiro caminhão Mercedes-Benz LP321 Ano 1961 Cara chata No chassi 49.900 Ou 69.000 no baú Para troca Consultar valores Turbinado Hidráulico Freio a arma Manete Motor 352 Todo 1113 Bom, esse caminhão está equipado com motor OM352 Motor do 1113 Que ainda foi turbinado Direção hidráulica Freio a ar Freio a manete Caminhão a raridade 61 Caminhão bem antigo Esse caminhão é interessante Porque ele tem um quebra-mato Protegendo os faróis Com faróis de milha Está em razoável estado de conservação Para um caminhão do começo da década de 1960 Baú em bom estado de conservação Baú com porta lateral Pneus dianteiros e traseiros Aparentemente meia vida O interior do caminhão Está em bom estado Para um caminhão com mais de 60 anos De uso Bangeira de ar O interessante desse caminhão É que o motor dele É posicionado dentro da cabine É um cara chata E o motor fica entre o motorista e os passageiros Mesmo assim Tem três lugares Tem som Volante do 1620 Tem até televisão TV portátil O caminhão é uma verdadeira realidade Tem climatizador Esse caminhão encontra-se Em Viana Espírito Santo E o preço é R$ 49.900 no chassi E R$ 69.000 com baú Do jeito que ele está nas fotos Próximo caminhão Mercedes-Benz 1113 Ano 1982 Turbinado hidráulico e freio a ar No chassi Pneus bons Mecânica boa Caminhão de procedência Em bom estado de conservação Só pegar e trabalhar Aceito e troca Bom esse caminhão Está com a cara preta Pintura da cabine do caminhão Aparentemente boa Pneus dianteiros Muito bons Pneus traseiros recapados Meia vida Para bons Caminhão vai no chassi Chassi dele é curtinho Deve ser caçamba Aqui não diz Se esse caminhão é documento Carroceira aberta Ou caçamba Chassi dele está muito curtinho O interior do caminhão Está em bom estado Caminhão muito bem conservado Por dentro e por fora também Bom caminhão no chassi Esse caminhão encontra-se Em Serra Espírito Santo E o preço é 60 mil reais Próximo caminhão Mercedes-Benz 1113 Ano 1973 Motor 352A Dois pneus novos Freios a ar Motor turbinado Baú com 7 metros e meio de comprimento E 2 metros e meio de altura 1113 baú Baú com porta lateral Trocado Caminhão está bem conservado Pintura Pelo que está para ver Nas imagens está boa Pintura das rodas Do chassi Também muito boa Caminhão está com a cara preta Pneus dianteiros Muito bons Pneus do troco da tração Aparentemente meia vida Baú do caminhão Está em bom estado O interior do caminhão Está em ótimo estado Faça nos bancos Muito boa Volante do 1620 Teto forrado Até a pintura da cabine Por dentro também Muito boa Mangueira de ar Caminhão está equipado Com motor Mercedes-Benz O M352A O Mercedes-Benz O M352A Do 1516 por exemplo Tinha 156 cavalos de potência E do 1517 por 1518 Tinha 170 cavalos de potência Esse caminhão encontra-se Em linhares Espírito Santo E o preço é 80 mil reais Próximo caminhão Mercedes-Benz 1513 Ano 1981 Caminhão está com a cara preta Pintura do caminhão Razoavelmente boa Está com placa do Mercosul Tem tanque de plástico Pneus dianteiros Muito bons Pneus do truque da tração Também muito bons Pneus recapados Porém muito bons Os dois estepes Também são dois pneus recapados Praticamente novos Carroceria de madeira do caminhão Muito boa Caminhão tem até escada Lanternas traseiras Originais da época do caminhão E duplas Lameirão O interior do caminhão Está em bom estado A forção dos bancos está boa Com o volante de dois raios Cara preta mesmo Mangueira de ar Carpete Um bom caminhão para trabalhar Motor Mercedes-Benz O M352 Motor desse caminhão Tem uma turbina Motor foi turbinado Tem por volta de 145 cavalos de potência O M153 Vinha com motor aspirado De fábrica Esse caminhão Encontra-se Em São João da Boa Vista São Paulo E o preço é R$ 89.000 Próximo caminhão Mercedes-Benz 2013 Ano 1978 Motor 366 Do 1620 Caminhão impecável Roda sem câmara 275 Carroceria zerada Vai completo com lona E granelheiro completo Pronto para trabalhar 2013 Foi o primeiro caminhão Mercedes-Benz 6x2 de fábrica É um caminhão truco de fábrica Caminhão também conservado Pintura boa Frente original Tanto de plástico Carroceria grandeleira do caminhão Muito boa Já vai completo Inclusive com lona Pneus dianteiros Truco e tração Meia vida para bons Caminhão está bom de pneus Caminhão muito qualificado Não tem foto do interior do caminhão Esse caminhão encontra-se Em Matão, São Paulo E o preço é R$ 95.000 Próximo caminhão Mercedes-Benz 1113 Ano 1973 Direção hidráulica Pneu sem câmara Freio motor Manete Carroceria zer bala 100% revisado Garantia de motor Caixa diferencial Carroceria de 6,40m de comprimento Por 2,40m de largura Caminhão muito bonito Muito bem conservado Caminhão muito inteiro Pintura muito boa Carroceria nova Segundo o vendedor Está com a cara preta Todo com pneu sem câmara 275 Pneus dianteiros Meia vida Pneus traseiros Muito bons Praticamente semi novos O interior do caminhão Está em ótimo estado Bancos em curo Foração das portas Do teto Seguindo a mesma padronagem Dos bancos Está com volante 2 raios Volante até bonito Caminhão muito inteiro Por dentro e por fora Caminhão todo pintado Chassi pintado 113 muito qualificado Esse caminhão encontra-se Em Santa Maria de Getibá Espírito Santo E o preço é 105 mil reais Próximo caminhão Mercedes-Benz 2216 Ano 1985 Bonde pneus Tapeçaria nova Com transmódulo Transporte de algodão Fardo ou rolin Ideal para a godoeira Caminhão a raridade 2216 Caminhão 6x4 Traçado É um cara preto de fábrica Pintura do caminhão Está boa Pneus dianteiros E da tração Meia vida para bons Caminhão já vai com a prancha Para carregar rolos de algodão Ou qualquer outra mercadoria Prancha do caminhão Está em bom estado O interior do caminhão Está em bom estado O caminhão está muito bonito Por dentro também Foração dos bancos Mangueira de ar Teto E portas Com o mesmo forro Caminhão equipado com motor Mercedes-Benz O M352A Motor turbo de fábrica Com 156 cavalos de potência Esse caminhão encontra-se Em Miguelópolis, São Paulo E o preço é 115 mil reais Próximo caminhão Mercedes-Benz 1118 Ano 1988 Motor 352A Com LDA na bomba Motor com 220 mil km rodados Depois de feito Diferença é 8x39 Revisado Em outubro de 2023 Bomba injetora feita com elemento do motor 366 Feito em outubro de 2023 Turbinado hidráulico Todo freio a ar Suspensor de truque Climatizador Dois pneus zero na dianteira Dois pneus zero na tração Dois pneus 60% do lado da tração Quatro pneus fracos no truque Medidas do baú Oito metros de comprimento Dois e sessenta de altura Por dois e cinquenta de largura Por dois e cinquenta de largura A soalho chapeado É raro de se encontrar hoje em dia O Mercedes-Benz 1118 Que é um caminhão contada para 11 toneladas Porém Equipado com motor Turbo diesel de fábrica 352A Mesmo que equipava o 1318 e o 1518 É um caminhão diferenciado Bem conservado Pintura muito boa Caminhão está bonito Baú com porta lateral Baú de oito metros Em bom estado Baú chapeado Os pneus estão do jeito que eu Falei na descrição Estepe meia vida Dois pneus novos na dianteira Dois zero de um lado na tração Do outro lado da tração Com sessenta por cento de borracha E os pneus do truque Estão fracos Precisando ser substituídos O interior do caminhão está em bom estado Está com volante de quatro raios Tapeçaria do caminhão também Está muito boa Três lugares Mangueira de ar Climatizador Caminhão equipado com motor Mercedes-Benz O M352A Com LDA na bomba É o mesmo motor do 1518 Motor com cento e setenta Cavalos de potência Tubo de fábrica Este caminhão encontra-se Em São José do Rio Preto São Paulo E o preço é cento e quinze mil reais Próximo caminhão Mercedes-Benz 1313 Ano 1979 Freio A nos três eixos É um 1313 granelheiro De uma cor muito bonita Azul BB Está com a cara preta Saia tripla no para-choque dianteiro Placa do Mercosul Tapa sol Calotas e rodoar em todas as rodas Pneus de janteiros Troque e tração Muito bons Está com pneus com câmara Pneus diagonais Carroceria granelheira do caminhão Muito boa Carroceria com lona Na mesma cor do caminhão Uma cor muito bonita Tanque de plástico Aqui não disse o motor desse caminhão O caminhão está original Maçarico O motor foi turbinado Não tem foto do motor também Se tivesse daria para ver Tem corote de água Caminhão todo com frear Aqui não disse Ele tem direção hidráulica Esse caminhão encontra-se Em Imbituva, Paraná E o preço é cento e quinze mil reais Próximo caminhão Meu Mercedes-Benz 1113 Ano 1974 Turbinado Azul Motor 352 Carroceria de 7 metros Turbinado Direção hidráulica Freio a ar Estacionário Escapo boiadeiro Interna boa Roda disco Lanterna de LED Legalizada a altura Erguido Mas o caminhão muito qualificado A cor dele é um azul Parecido com cinza Caminhão muito inteiro Está com rodas de alumínio Pneus 275 Hora 22,5 Sem câmara Rodas 10 furos Saia do para-choque dianteiro Carroceria do caminhão Está em bom estado Pneus dianteiros Muito bons Pneus traseiros Também muito bons Está com pneus recapados Na traseira Caminhão muito completo Com frios a ar O interior do caminhão Está em bom estado Falando dos bancos Das portas Cortina Climatizador Volante de 1620 Banco do motorista Com encosto Bem interessante Bem alto Todo forrado por dentro Motor Mercedes-Benz O M352 Motor desse caminhão Foi turbinado Tempo volta de 145 cavalos De potência Esse caminhão Encontra-se Em Araucária, Paraná E o preço é R$ 115.900 Próximo caminhão Mercedes-Benz Mercedes-Benz 1113 Ano 1984 Carroceria de 7,60m Interna boa Turbinado Freio a ar Direção hidráulica Reduzido Mecânica revisada É uma raridade É uma raridade O Mercedes-Benz 1113 Reduzido Turbinado tem bastante Mas turbinado e reduzido É uma raridade Caminhão muito bonito Nessa cor Vinho Muito bem conservado É um cara preto É um cara preto de fábrica Climatizador Pintura boa Pneus dianteiros Muito bons Pneus do troco de atração Alguns meia vida Outros mais fracos Carroceria do caminhão Muito boa Carroceria com 7,60m Placa do Mercosul Lameirão A interna do caminhão Tá muito boa Teto e bancos Forrados com o mesmo tecido Combinando com a pintura externa Do caminhão Volante original Cortina Carpet Caminhão muito qualificado Motor Mercedes-Benz O E352 Motor desse caminhão Foi turbinado Tem por volta De 145 cavalos de potência Esse caminhão Encontra-se Em Araucária, Paraná E o preço É 115.900 reais Próximo caminhão Mercedes-Benz 1513 Ano 1978 Turbinado e reduzido Direção hidráulica Freio a ar com manete Rodas sem câmaras Bascula semi nova Super novo Bascula toda operacional Mecânica toda prova Caminhão bem calçado de pneus Chassi todo original Documentos em dia Documentos em dia É só trabalhar Fotos 100% reais Para pessoas exigentes Total liberdade para examinar toda a mecânica Está em João Molevade, Minas Gerais A 100 km de Belo Horizonte Caminhão muito bonito, muito qualificado A caçamba toco Está com placa do Mercosul Para choque argentino Pneu sem câmara Pintura muito boa Pneu usado a meia vida Caçamba do caminhão Em ótimo estado também Muito boa de pintura Caminhão muito completo Reduzido, turbinado Frio a ar O interior do caminhão Está em ótimo estado Bancos com forro Volante do cara preta Toda carpetada por dentro Teto forrado Caminhão equipado com motor Mercedes-Benz O M352 Motor foi turbinado Esse caminhão encontra-se Em João Molevade, Minas Gerais E o preço é 128 mil reais Próximo caminhão Mercedes-Benz 1118 Ano 1989 Motor novo 352A Turbinado, feito completo Direção hidráulica Freio a ar Carroceria boiadeira De 8 metros de comprimento Pneus 275 sem câmara Caminhão pronto para o trabalho 1118, está bonito Com carroceria boiadeira Pintura está boa Para choque dianteiro E a grade dianteira Que precisam de uma pintura Pneus dianteiros muito bons Já os traseiros De um lado Estão meia vida Um pouco mais fracos E do outro lado muito bons também Carroceria boiadeira Do caminhão muito boa Carroceria com 8 metros de comprimento Caminhão está com placa vermelha Tanque de plástico O interior do caminhão Está em bom estado Banco interiço Foração do banco muito boa Climatizador Teto todo forrado Volante original Caminhão equipado com motor Mercedes-Benz O M352A Turbo de fábrica Com 170 cavalos de potência Esse caminhão encontra-se Em São Miguel do Oeste De Santa Catarina E o preço é 130 mil reais Para entrar em contato Com os vendedores Basta acessar o último link Na descrição E no primeiro comentário fixado Se você tiver alguma dúvida Basta deixar um comentário Que eu respondo Vou mandar um alô Para os apoiadores do canal José Mouzinho Germano Ferreira Matheus Rodrigues E Marcos Daniel Vieira Muito obrigado pelo apoio Para você ser apoiador do canal Basta você clicar no botão Seja membro Agora vou mandar um salve Para os inscritos do canal Mandar um alô Para o Arnaldo São Luiz Maranhão Agostinho Soares Pará de Minas Minas Gerais Ademilson Rodrigues Unaí Minas Gerais Murilo Melo Tracuatel Apará Jorge Gênio Que é tratorista E mora em Sampaio Tocantins Célio Moreira São José dos Campos São Paulo E Heraldo Santos Souza Itaúva Rio de Janeiro Muito obrigado por assistir o vídeo Até o final Se você gostou Deixe seu like Se ainda não é inscrito no canal Inscreva-se Ative o sininho de notificações Deixe seu comentário A sua sugestão Próximo vídeo Nome da cidade Do estado de onde Você está vendo esse vídeo Continua assistindo o vídeo Aqui no canal Assista um desses dois vídeos Que estão aparecendo aí Eu vou ficando por aqui Grande abraço a todos Até o próximo vídeo Valeu E aí Se inscreva no canal.